E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site que ajuda muitos estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Então, nesse vídeo aqui, agora nós vamos fazer a equação diferencial do movimento para o sistema massa-mola-amortecedor. Então, agora é a condição que vai existir o amortecimento. Então, igual ao que fizemos com o sistema massa-mola, aqui nós vamos ter um Kx, aqui nós vamos ter um Bx ponto. Então, força elástica, força viscosa. Então, aplicando a lei de Newton, nós vamos chegar no quê? Nós vamos chegar aqui, menos Kx, menos B, que seria o coeficiente do amortecedor, vezes a velocidade, é igual a massa vezes aceleração. Então, massa vezes aceleração, mais Bx ponto, mais Kx é igual a zero. Então, aqui a gente tem a equação diferencial para esse sistema massa-mola-amortecedor. O que nós vamos fazer para resolver isso daí? Nós vamos criar uma equação auxiliar. Como? Então, no lugar do X aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. M λ² mais um B vezes um λ, mais K. Então, nós estamos criando aqui uma equação auxiliar. Para quê? Para poder facilitar na hora de resolução, trabalhando com a Bhaskara, tá? Uma equação de segundo grau. Então, essa equação vai acontecer que vão ter duas, podem ter duas raízes, né? λ1 e λ2. São essas raízes que nós vamos procurar aí. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, como eu reduzi isso daqui a uma equação de segundo grau, eu vou achar o discriminante desse cara. Então, Δ vai ser B² menos 4AC, tá? Então, aqui eu vou fazer a substituição dos elementos que eu tenho aqui em cima. Então, Δ vai ser B, é o próprio B mesmo, B² menos 4 vezes M, que seria o termo A. O C seria o termo K da constante da mola. Então, aqui nós chegamos no quê? Chegamos numa condição onde nós vamos poder avaliar o tipo de sistema que nós temos aí. Então, para facilitar, eu vou ter três tipos que eu posso obter nessa condição. Qual seria? O primeiro. O primeiro seria se ele fosse superamortecido. Quando que ele é superamortecido? Quando esse discriminante for maior do que zero. Quer dizer, ele vai ter raízes reais. Então, ele tendo raízes reais, ele vai ter λ1 e λ2. Então, isso quer dizer que o sistema é superamortecido. Essa seria a primeira condição. A segunda condição seria o quê? Quando o Δ for igual a zero. O Δ é igual a zero, ele vai ter uma raiz real apenas. Então, ele vai ser um sistema criticamente amortecido. Então, criticamente amortecido. E o caso de Δ menor que zero. Quando o Δ for menor que zero, ele vai ter raízes complexas. Então, tendo raízes complexas, ele vai ser um sistema subamortecido. Então, nessas condições, nós podemos fazer o quê? Para poder encontrar as raízes, eu vou ter que colocar alguns outros elementos aqui. De que maneira? Vou substituir ali para poder encontrar as raízes primeiro. Então, λ12 vai ser menos b, mais ou menos a raiz de Δ, sobre duas vezes a. Lembrando que eu usei a equação auxiliar para poder facilitar a resolução da equação diferencial. Então, vou substituir os elementos aqui para eu poder obter quem? Para eu poder obter essas duas raízes aí, no caso. Ou uma raiz se for criticamente amortecido. Ou duas raízes complexas se ele for subamortecido. Em cima disso ainda, o que é importante a gente saber? Coeficiente de amortecimento crítico. Então, coeficiente de amortecimento crítico. Ele vai ser a condição onde nós temos um sistema criticamente amortecido. Coeficiente de amortecimento crítico. Como que ele é calculado? Ele vai ser calculado utilizando essa formuleta aqui. Estou chamando de BCC. Então, BCC, coeficiente de amortecimento crítico, ele vai ser 2 vezes raiz de M vezes K, ou 2M, ômega N. Então, isso aqui seria o cálculo para o coeficiente de amortecimento crítico. Nós temos também o fator de amortecimento. Então, fator de amortecimento, eu vou chamar aqui de XI. Então, fator de amortecimento, eu vou chamar de XI. Então, XI vai ser B, que seria o coeficiente do amortecedor, sobre o coeficiente de amortecimento crítico. Então, teria que ter um valor ali determinado para o meu amortecedor. Se o fator de amortecimento aqui for menor do que 1, ele é subamortecido. Se ele for maior do que 1, ele é superamortecido. E se ele for igual a 1, ele é criticamente amortecido. Então, isso aí seria a outra condição para poder utilizarmos aí na definição. E também tem a frequência natural amortecida. Então, frequência natural amortecida. No vídeo, quando eu fizer a definição de quem é quem, quais são os tipos aqui, eu vou fazer exatamente mostrar como nós vamos utilizar esses elementos. Então, a frequência natural amortecida, que eu estou chamando aqui de ômega A. Então, frequência natural amortecida seria o nosso ômega A. Ela vai ser a raiz de 1 menos XI quadrado. Então, aqui nós temos os três elementos importantes aí para poder definir no sistema massa-amortecidor. A partir daqui, eu vou gerar três vídeos. Um vídeo para superamortecido, um vídeo para criticamente amortecido, e um vídeo para subamortecido, fazendo a definição e chegando nas respostas de cada um deles. Beleza? Então, não esquece de deixar o like, faz a inscrição no canal, aciona o sino para poder receber notificação e até o próximo vídeo.